A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por seu ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot Como disciplinar a espiritualidade da quarta dimensão Através da disciplina da espiritualidade da quarta dimensão, você pode ter um encontro com Deus. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículos 12 Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vimos a espiritualidade da quarta dimensão que subjulga a vida da terceira dimensão e seus quatro elementos, que é mentalidade, fé, sonhos e palavra. Através destes quatro princípios, estes quatro elementos, a sua vida neste mundo vai ser regido pela quarta dimensão. Como está a sua quarta dimensão? Você está preparado para uma mudança espiritual? Ou sente que precisa dela, mas considera difícil aplicar estes princípios? Talvez pense, sinto-me bem como estou agora, não quero mudar. Entretanto, o certo é que o mundo está mudando a uma velocidade incrível e que, diante disso, nossa vida é desafiada. Queremos permanecer quietos e tranquilos, mas o domínio do diabo não deixa de nos ameaçar. Diante de um desafio, muitos pensam, por que tenho de sofrer? Por que tenho de enfrentar esta adversidade, enquanto todo mundo está em paz? Ou seja, os diversos desafios da vida causam uma reação de nossa parte, e no caso de não superá-los, estaremos destinados a viver como escravos das circunstâncias? Há alguns anos, enquanto dirigi uma cruzada nas Filipinas, recebi um convite por parte do presidente da nação. Um pouco preocupado, ele me disse, Pastor Xuxo, nossa nação está com sérios problemas. A falta de limites da cultura ocidental está causando uma grande crise moral entre os jovens de nosso país. O governo está indefeso perante tudo isto. Temos implementado programas de esportes para melhorar a saúde mental dos jovens, mas esse é apenas um recurso provisório. Ao ouvir essas palavras do presidente, eu disse, o esporte é bom para a saúde física, mas não para modificar a mentalidade do povo. A mudança de mentalidade só consegue por meio do poder, do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e da autoridade do Espírito Santo. O único caminho para fortalecer a moral dos jovens e do povo é que creiam em Jesus e recebam o Espírito Santo. Meu conselho é que o Senhor mesmo inicie o movimento de fé envolvendo toda a nação. Se você quer desfazer-se das teias de aranha de uma vez por todas, não deve somente retirar as teias de aranha, mas também matar a aranha. A lei e o regime não conseguem transformar uma sociedade. Deve haver uma mudança radical de mentalidade. É necessário que iniciemos uma mudança, mas a partir de uma perspectiva distinta. O homem atua segundo a influência de sua mente. A mudança de mentalidade é fundamental. Precisamos encarar os problemas da vida com a espiritualidade da quarta dimensão. O cristão observa e encara todos os problemas da vida de uma perspectiva diferente, já que os vê com os olhos espirituais. Preste atenção em José. Foi vendido por seus irmãos e levado ao Egito como escravo. Do ponto de vista tridimensional, a vida de José se caracteriza pela desesperança absoluta. Caso José tivesse encarado sua situação de uma perspectiva tridimensional, teria vivido afundado no rancor, na ira, na nostalgia e na vingança. No entanto, enfrentou a situação de uma perspectiva tetradimensional. O período de aflição da vida de José é, do ponto de vista da quarta dimensão, um caminho revestido de ouro, amor, prosperidade e salvação. Estaremos destinados a fracassar se enfrentarmos os problemas da vida com base do ponto de vista tridimensional. A vida cristã, guiada pelos sentidos e baseada no intelecto, sofrerá muitas dificuldades. Se começarmos a vida cristã com os desejos da carne, dos desejos dos olhos, a vanglória da vida, o intelecto carnal, a experiência e o conhecimento humano que pertencem para a terceira dimensão, perderemos a batalha contra o domínio das trevas, visto que tais elementos não provém de Deus. Por intermédio da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo, podemos adquirir conhecimento sobre o mundo da quarta dimensão. O diabo busca a quem devorar. Seremos devorados pelo diabo se deixarmos de lado a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo e cairmos na polêmica e no conflito humano. Porque só com a arma da quarta dimensão poderemos vencer o mundo da terceira dimensão. Não há outra saída. Nossa vida tridimensional dependerá de como encararmos e vencermos os diversos problemas da vida da terceira dimensão. A chave está em transformar o mundo da quarta dimensão porque é por meio dessa transformação que nossa vida tridimensional será modificada. Nesse sentido, a espiritualidade da quarta dimensão é uma grande bênção que Deus nos deu. Para obter uma mudança em nossa vida, basta conseguirmos transformar os quatro elementos-chave mentalidade, fé, sonhos e palavra. Sim, transformarmos estes quatro elementos-chave do mundo da quarta dimensão e trazer para a nossa realidade em poder e em glória. Aqueles que não conhecem Deus também alcançam suas metas por meio de convicção, pensamento positivo, confissão de fé e sonho produtivo. Isso se deve ao fato de os elementos da quarta dimensão serem uma lei universal. Existe, entretanto, uma limitação. Os milagres se manifestam quando a terceira dimensão é movida pela oração, pela palavra e pelo Espírito Santo. Vimos especificamente como termina esse processo de transformação. Estou convencido de que você que escuta essa mensagem já o aplicou durante todo esse tempo que você está nos acompanhando. É importante continuar praticando e não se conformar em aplicá-lo duas ou três vezes. Meu desejo é que a espiritualidade da quarta dimensão lance profundas raízes em sua vida e que você faça disso um hábito espiritual. Não será fácil, mas não desista. Aceite o desafio. Você pode com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Veja, a transformação da quarta dimensão se consegue por meio da guerra espiritual. O homem é um ser vulnerável. Não é fácil transformar a quarta dimensão por si só. Por mais que tentemos pensar positivamente, para nós é impossível manter certo o nível de pensamento, já que o nível de emoção é instável. Além disso, existe a influência dos fatores externos. A tentação do mundo e o ataque do diabo fazem nossa vontade se desvanecer em questão de segundos. O poder das trevas ataca nossa vontade. Porque transformar a quarta dimensão significa transformar a dimensão espiritual. Em poucas palavras, trata-se de uma guerra espiritual. Efésios capítulo 6, versículos 12, nos dá essa ênfase. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Os problemas da vida são problemas espirituais. Ou seja, trata-se de uma guerra espiritual. E devemos ser os vencedores nesta batalha. Isso se consegue por meio da disciplina espiritual, que consiste em transformar os quatro elementos da quarta dimensão segundo a vontade de Deus e receber Deus como nosso Senhor. Existem três formas de disciplina. Oração, palavra de Deus e Espírito Santo. Primeiramente, falando a respeito da oração, necessitamos nos disciplinar na oração. Sem oração, não há obra do Espírito Santo. E sem obra do Espírito Santo, não há espiritualidade. O desenvolvimento da espiritualidade interna se consegue por meio de oração. Por isso, a oração é fundamental. Pessoalmente, estou sempre me disciplinando nesta área. A oração em si é minha vida. Gostaria de apresentar-lhes como desafio alguns métodos de disciplina de oração. Em primeiro lugar, a oração diária, que implica escrever metas e planos na agenda em oração. Antes de começar o dia, eu faço uma oração que chamo vacina preventiva. Isso é para a vitória espiritual da jornada. Em segundo lugar, a oração pré-ministerial, que costumo usar antes de pregar ou ministrar. Minha observação é que a oração é o ministério do homem em direção a Deus. Frequentemente, me encontro aconselhando meus discípulos. Ministre a Deus antes de ministrar ao povo. É importante ministrar a Deus mediante a oração, antes de ministrar ao povo mediante a pregação. Em terceiro lugar, a oração de fé. Minha ênfase é que a oração de fé, ou seja, a oração livre de toda dúvida, é muito importante. Para realizar esse modelo de oração, você precisa e necessita crer no que Deus diz, no que a Bíblia diz, crer no Deus bom, ter uma meta clara, confessar sua fé positivamente, esperar um milagre e visualizar por fé. Em quarto lugar, a oração que ordena. A oração de fé deve ser acompanhada pela confissão de fé. Isso significa fazer uso da autoridade que Deus deu a cada cristão. A oração com autoridade é muito eficiente para subjugar todas as coisas, criar milagres e resistir ao diabo. Em quinto lugar, a oração comunitária. Quero dar um destaque especial ao jejum e para a oração em uníssono. O jejum é buscar Deus de todo o coração sem comer nem beber. A oração em uníssono é um modelo de oração poderosa que enriquece a concentração da oração. Ela é eficaz para a disciplina e atrai a resposta de Deus. Também é eficaz quando o grupo ora pelo bem do grupo, da igreja e dos líderes. Existem outros modelos de oração. Tenho aconselhado diferentes modelos de oração que atraem a presença de Deus e ajudam a oferecer resistência ao diabo. O Pai Nosso, o louvor e o discernimento de espíritos são alguns dos modelos que nos levam a uma dimensão mais profunda do mundo da oração. Também gostaria de destacar a importância da oração em línguas. A oração em línguas, sob a inspiração do Espírito Santo, nos ajuda a superar as próprias limitações e a experimentar a profundidade da graça e da presença de Deus. Por meio da oração, você pode, com a autoridade do Espírito Santo, transformar sua maneira de pensar, sonhar, ter fé e falar. Outro princípio muito importante é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o pensamento e a vontade de Deus. Nossa mentalidade e nossa linguagem devem ser moldadas pela Bíblia. A Palavra do Espírito Santo, o Espírito vivente, o Espírito de poder, está revelada na Bíblia Sagrada. Ele que inspirou. Podemos desenvolver nossa quarta dimensão por meio da memorização e da confissão da Palavra. Os leigos experimentam o mundo da quarta dimensão por meio da pregação. O rumo da vida de um cristão varia, segundo ele busca ou não a orientação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus deve ser experimentada na vida do cristão. A Bíblia é a Palavra de Deus. Mas, se não experimentarmos o poder e a obra de Deus em nossa vida, a Palavra de nada serve. Faço uso de pelo menos 20 versículos bíblicos em meus sermões dominicais. Exorto a meus membros que leiam, memorizem, estudem e pratiquem a Palavra de Deus. Não tenho dúvida de que a mentalidade, a fé, os sonhos e a Palavra devem ser inspirados pela Palavra de Deus. Minha oração é que, mediante a leitura, a meditação e a memorização, sua espiritualidade da quarta dimensão cresça. E, por fim, e a terceira forma de disciplina, o Espírito Santo. Todos nós precisamos nos disciplinar em experimentar o Espírito Santo, especialmente nos três níveis seguintes. Em primeiro lugar, nível de comunhão. No princípio de meu ministério, não entendia muito sobre o Espírito Santo como pessoa. Em 1964, enquanto orava, pelo crescimento de minha igreja, em uma reunião matutina, ouvia a voz do Espírito Santo que me dizia Depois dessa experiência, comecei a ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo e a experimentar a maravilhosa graça de Deus. Em segundo lugar, nível de sociedade. A comunhão com o Espírito Santo manifesta o poder e a obra de Deus. O êxito e o fracasso dependem de trabalhar ou não em sociedade com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, nível de unidade. Esse nível implica ter comunhão, trabalhar em sociedade com o Espírito Santo, ser um com o Espírito Santo. O resultado da unidade com o Espírito Santo é a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo nos faz sonhadores que sonham não em viver para si mesmos, mas em viver para testificar de Cristo a todas as nações. O Espírito Santo começa movendo nossa terceira dimensão e vai levando-nos para a quarta dimensão, a qual produz uma transformação criativa em nossa vida. Portanto, espere o milagre de Deus e experimente milagres em sua vida. A quarta dimensão é o canal onde a obra de Deus se encontra conosco, seu povo. Por meio da espiritualidade da quarta dimensão, podemos experimentar a transformação de nossa terceira dimensão. Podemos modificar a mentalidade, a fé, os sonhos e a palavra por meio da oração e da palavra de Deus. E o Espírito Santo muda o rumo de nosso destino e nos ajuda a cumprir o nosso chamado. Receber a visão do Espírito Santo por meio da espiritualidade da quarta dimensão. A fé vem com a visão e a visão vem com a autoridade espiritual. Essa tem sido a força motriz do crescimento da igreja do Evangelho Pleno em Seul. O milagre é uma grande obra de Deus. Tenho experimentado muitíssimos milagres ao longo de todo o meu ministério, a tal ponto que os milagres que ocorrem em minha igreja, nova vida, solução de problemas, curas de doença, são como manifestações naturais. Minha congregação crê com firmeza que o Deus Todo-Poderoso a protege, soluciona os problemas da vida e opera grandes milagres. Sone em alcançar a vitória, por mais que as circunstâncias se mostrem adversas. Temos esse privilégio pela graça de Jesus Cristo e podemos sonhar com vida em vez de morte, vitória em vez de derrota, saúde em vez de enfermidade, êxito em vez de fracasso. Apegue-se ao versículo que diz, Abra sua boca e eu o alimentarei. Salmos 81, versículo 10 E comece a sonhar grande. Os sonhos são a linguagem do Espírito Santo. São a evidência de que o Espírito Santo está com você. Você alcançará a vitória ao pensar, sonhar e confessar positiva, ativa e produtivamente. Confesse a vitória espiritual em sua vida. Comece a encarar os problemas da vida com os quatro elementos da quarta dimensão. E não deixe de se disciplinar a fim de conquistar a vitória na guerra espiritual. Mediante a disciplina da oração, a palavra de Deus e o Espírito Santo, a espiritualidade da quarta dimensão não será uma experiência momentânea, mas um hábito espiritual. E você continuará notando a mudança, experimentará um grande milagre de Deus e se converterá em um conquistador dos sonhos de Deus. Eu o abençoo em nome do Senhor para que possa experimentar a maravilhosa graça e o milagre de Deus em sua vida. A quarta dimensão é uma realidade espiritual que pode ser trazida para o seu mundo e para que tudo à sua volta se modifique e você glorifique o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pessoal, Pastor Gilson Soares, aqui da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba. Deixe-me agradecer a sua companhia. Tem sido muito importante estar com você nessa jornada de fé e luz. Muito obrigado pela companhia. Agradeço de todo o coração. Que Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado aos colaboradores, ofertantes, dizimistas desse canal. Você também pode ser um colaborador, ofertante, um dizimista, abençoar essa obra através da chave Pix ou através do número da conta que aparece aí na descrição. Todos os dias nós oramos por vocês. Em nome de Jesus. A sua semente vai crescer, vai multiplicar e Deus vai fazer de você uma bênção aqui nessa terra. Em nome de Jesus, sucesso na sua caminhada. A sua semente vai crescer, vai multiplicar